Boa noite, estudo 110 agora? Acho que é isso. Começando aí a reta final, né? Agora sim, reta final de 2023, muita coisa para acontecer, tem a escala do Paraná, tá? Inclusive, deixa eu até abrir aqui a escala do Paraná, porque é uma semifinal que todo mundo vai querer ver, né? Crocodiles e Rio Preto Violers, é um jogo que facilmente seria uma final de Brasileirão, né? Então, já para adiantar e pouca expectativa, vale lembrar que essa escala não passa por mim, se passasse também, acharia uma escala bem honesta. Filipe Oliveira, referir, Francisco Domingos, o Chico de Ampire, Abner de Souza, Red Lajman, Guilherme Dal Cortivo, Lion Judge, André Sesconeto, de Beck Judge, Otni Pina, o homem da Disney, como filho de Judge, e André Cantarim, como Saí Judge, Cantarim e Abner também estão na superfinal feminina, estaremos juntos no dia 3, estarei em Curitiba, para assistir o jogo, vou ver se a Triplay também vai conseguir colocar relógio na tela, tem que falar até com o pessoal da Triplay ainda, se tiver relógio, eu vou pegar o relógio para fazer, eu acho que eu sei fazer alguma coisa de relógio, ano passado eu fiz um joguinho aí, no relógio, e deu certo. Será que foi bom? Foi bom. Foi ok, né? Foi mais que o outro, né? É, alguns erros, alguns erros. Eu acho que o meu maior erro foi... Cara, eu soube que a Iafa, que é a principal, como é que é, a maior tragédia do futebol americano... Não, é a dona do futebol americano. É a dona do futebol americano, eles venderam um curso, maneiro, eu acho que você podia fazer como preparação, e se você está assistindo o estúdio, você também pode ir lá e comprar, porque... Pode, inclusive espera só um pouco, porque eu estou tentando convencer a Jânia a meter uma Black Friday, só que isso faz com que ela tenha que fazer uns negócios lá dentro do sistema, e a gente pensou hoje, há dois dias da Black Friday, de fazer uma promoção lá dos cursos e tal, botar a camisa mais barata também, a gente vai conversar. Se vão saber aí, fica ligado no arrobaiafa.arbitragem para vocês saberem, mas dá para fazer muita coisa também. Dito isso, eu estava pensando, estava vindo para casa, toda quarta-feira eu venho para casa pensando, no fone tocando Léo Santana e Jadson Oferinha, saudade dói, e hoje eu pensei o seguinte, eu falei, cara, existe algo que algum árbitro possa fazer hoje, para o bem ou para o mal, para você falar assim, irmão, esse cara não merece ir para uma final de Brasileiro. Existe um erro, assim, do tipo, irmão, um maluco deu um TD de 15 pontos, é por aí eu acho que passa. Tipo, imagina um árbitro que fez um ano muito bom, muito bravo, assim, e aí ele, porra, não deu uma DPI, né? Errou um Zap 10, será que é isso? 22 de novembro, que tira alguém de um jogo assim? Fiquei pensando, né, porque tem quatro finais, agora, como a gente já está escalada, né, tem três finais brasileiro, né, Brasil Boa, Brasileirão e D2. Fiquei pensando, será que tem? Ele fala assim, não, acho que ele fez aquela cagada ali, acho que... A essa altura, 22, não sei, fiquei pensando nisso e não cheguei em resposta nenhuma, vão ter que ver as cagadas que vão vir por aí. Mas semana que vem eu estou muito ansioso, porque vai ter vídeo das semifinais da BFA, vai ter vídeo da semifinal do Brasileirão, e eu acho que é legal, na semana que vem, a gente falar um pouco sobre como é que foi, né, no futuro, como foi a preparação para as semifinais, e falar sobre uma coisa que a gente fez no Brasil Boa, ou fez no Brasileirão da D2, que é game plan, né, de gerenciamento de jogo. Basicamente, é sempre legal a equipe toda estar na mesma página, sobre o que a gente espera da forma que a gente vai conduzir o jogo, né, os limites que a gente vai ou não vai. Poderá, e semana que vem a gente vai conversar sobre isso também. Espero que dê certo, né, o que a gente programou, porque a gente já fez isso em uns quatro jogos muito grandes, e deu certo. E o principal, o principal, e aí se você é jogador e está vendo, é uma coisa que eu acho que eu queria que todo mundo soubesse, é o seguinte, chegar numa semifinal nacional é muito difícil, muito difícil. Tem programas gigantescos no Brasil, e quando afunila, irmão, não passa todo mundo. Só passa um e passa dois, né, porque tem que ter um adversário na semifinal. Só que, cara, jogos grandes tem que ser gerenciados igual jogos grandes. Tem que ser gerenciado igual jogo grande. Então, uma coisa é, deixa a arbitragem trabalhar, deixa a arbitragem trabalhar. As equipes das duas semifinais da BFA, a equipe dessa primeira semifinal da CBFA, pô, todas 100% preparadas, todas 100%. Ah, irmão, mas aí no meu jogo o cara vai errar um falso start. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, 2026, já é bom que você está pedindo replay aqui no Instagram da AFA e ferrou. Aí tem que perder tempo contigo. Entenda, as equipes estão indo a campo para fazer o melhor possível. Pô, vai ter erro, irmão. Espero que não, só Deus sabe. Mas está todo mundo muito capacitado para entregar a melhor arbitragem possível aí para as seis equipes que vão a campo nesse final de semana batalhando por uma vaga em final nacional. Também tem a D2, mas estou falando de primeira divisão. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu coloco esses vídeos maravilhosos de um 42x0 para o galo futebol americano contra o Flamengo? Você falou aí do que tira o cara de uma final nacional? Postura, né? Se você resolver ser, sei lá, totalmente não profissional nessa reta final aqui, você chegar atrasado no jogo, você tiver alguma coisa dentro de campo que é zero profissional ou fazer alguma coisa de rede social, isso aí vai por água abaixo. Então, assim, está fazendo tudo direitinho e só continua, sabe? Só continua. O que você falou ali é sobre o 99%, né, Guido? Tipo assim, ninguém vai errar uma chamada que vai tirar de uma final nacional e ninguém vai fazer uma chamada que vai te botar na final nacional. São as famosas facas de dois legumes, né? Já diria o outro. É bem isso, mas é mais, tipo assim, só dando aquele aviso para a galera do povo. Continua pelo menos na linha, né, porque... É, e ninguém tenta ser herói, né? É, tenta ser herói. Uma coisa que você falou de postura, nem tinha pensado nessa parte que eu estava falando, eu estava falando mais de erro de aplicação e tal, mecânica, mas tem uma coisa que é o seguinte, tá? Ninguém, isso aí eu consigo afirmar 100% na BFA, tá? Ninguém com falta de postura foi escalado para as semifinais. Ninguém, ninguém. Você pegar os 15 nomes que estão escalados, 18 no Nordeste, 7 em Belo Horizonte, nenhuma pessoa com postura de preguiça, postura de má vontade foi escalado nas semifinais. Isso aí, pô, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir com as nossas filosofias, né? E aí não foi escalado. Ah, mas é muito bom. Puts, irmão, preguiça mata o homem de uma forma que pega demais. Bom, let's go. Temos um vídeo muito legal, tá? E aí eu acho que... Vou até fazer um open mic para vocês depois que eu só passar o vídeo, para a gente poder ver. Vamos lá. Seguinte, o bolo vai para uma tentativa de extra point e aí eles vão tentar um fake, né? Veja só. Holder, o kicker, a galera está se alinhando. Ó. Aqui, o kicker estaciona, dá dois passos para frente e já corre na direção para ser um under center. E aí sai o snap direto para o cara que estava lá no backfield e aí vai ser uma... Não vai ser uma pontuação, tá? Eu mandei para o Pedrão esse vídeo, porque a gente tem conversado muito sobre os quatro times das semifinais da BFA. E uma coisa que é uma recomendação geral, né? Basicamente. Até pedi para o Pedro reforçar isso ao galo quando for conversar com os técnicos. Este kicker, né? Esse kicker na formação de chute de screaming, que era o caso aqui antes dele ir. E aí ele vai para o under center, é o seguinte. Ele precisa estacionar mais do que isso. Porque ele mal para, a bola já sai. E esse movimento dele não estacionar é um motion ilegal. Não sei se vocês concordam comigo, mas é. Se você vai fazer uma jogada como essa, que é claramente uma trick play, é de comum acordo entre todos nós, que você tenha uma situação de... Por favor. Por favor. Fazer um... Esse caso seria um motion ou seria um shift? Porque também tem um movimento do holder e ele não para. Não tem muita diferença prática aí não, tá? Não, mas assim, você considera esse movimento do holder ou não? Considera, 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 tá? Porque é o seguinte, depois teve o NR, se eu não me engano, não faz muita diferença para a gente agora, tá? Mas é isso mesmo, tá? Como eles não... Se esse kicker tivesse parado, teria sido o shift completado. Só que como o kicker não parou, ainda está valendo junto com o shift do holder. Então isso seria um shift ilegal e um motion ilegal. Então a recomendação é, se você quer fazer uma trick play, cara, seja muito claro que tudo é legal nessa jogada. E nesse caso, por exemplo... E nesse caso, por exemplo, o kicker parar o segundo inteiro. Ser claro isso. Outra coisa, ficar atento à numeração da linha. Porque geralmente a galera tem a exceção à regra de numeração, só que é para jogadas de chute de scrimmage. É, perdão. Jogadas que tem uma formação de chute de scrimmage. Não precisa ter o chute de scrimmage. Por exemplo, se for um fake punch, um fake field de gol. Só que no momento em que tem um jogador atrás do snapper e o outro cara lá no backfield, isso deixa de ser uma formação de chute de scrimmage e uma formação normal de scrimmage. Pode falar, Bê. Minha dúvida era justamente sobre isso. Porque não é no momento que o snapper se estabelece? Essa é a exceção à regra de numeração. Só que... Isso aí. Pois é. Mas aí ela deixa de ser, né? Sim. Deixou de ser uma jogada que tem uma formação de chute de scrimmage, né? E aí, consequentemente, também você perde ali proteção à snapper. Exato. Exato. Então, pô, basicamente, você vê, né? Uma jogadinha que parece tão inofensiva, ela acaba mudando, basicamente, o ecossistema daquela jogada, né? Porque por mais que seja um try, e você acha que tem uma formação de chute de scrimmage e depois ela deixa de existir, as regras de try continuam, mas a regra de numeração deixou de ser válida porque não tem mais uma formação de chute de scrimmage e por aí vai. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Gostosinho esse vídeo, né? E parabéns pro Igor, tá? O Igor Lessa, que é o coordenador de especial times do Galo, um cara muito criativo. E o que esse homem apareceu com jogada esse ano aqui no estudo, hein? Isso é louco, hein, meu? O negócio foi intenso. Pelo menos uns seis KCI. Pelo menos. Pô, Igor, manda uma DM pra AFA antes. Fala assim, posso fazer isso aqui? Pô, pode ser. Porque aí você vai se poupar umas coisinhas, pô. Vai, vai. E vai ser divertido. Eu recebi, tá? Eu recebi bastante esse ano. Tipo assim, isto é legal? Isto é legal? A gente recebeu também. O Jean me mandou algumas, assim. Pô, é legal. Qual a numeração que esse cara tem que usar? Sacou? Sim. Aí a gente explicou. A gente foi de boa. É um diálogo legal, gente. É bom, cara, porque evita pros caras, evita pra gente. Putz, evita pra todo mundo esse desgaste futuro, né? Bom. Eu prometi e não vou cumprir. Tinha falado, né? Tinha acabado o vídeo de mecânica invertida errada. Era a nossa promessa de 23, né? Só que precisa ser dito. Tá? Punch. Retorno do Galo. E, cara, assim. Tá claro que é uma... Aqui tá claro que é um avanço longo. Todos concordam? Se você concorda, respira. Tá claro que nesse momento que ele quebra esse campo aberto, tá claro que vai ser um retorno longo. Neste momento que o avanço continua, eu não posso ter o meu line judge aqui. Eu não posso ter meu line judge aqui. Eu preciso muito que meu line judge esteja muito longe daqui. Ah, mas parece que ele vai tomar o tackle. Meu amigo, este não é um problema seu. Não é um problema seu. Esta é uma mecânica invertida. Dito isso, na hora que aquele cara... Na hora que começou o retorno, irmão, eu já estou quase na linha de gol. Esta aqui é uma responsabilidade do deep wing. Então, por exemplo... Ah, mas ele ajudou a limpar as ações ali. Ele que voltasse. Ele que voltasse. Tá? Então, assim... Mecânica invertida, cara. Se você é wing, o chute cruzou claramente a zona neutra. Começa a recuar em direção à linha de gol. Você vira um deep wing. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o nome é mecânica invertida. E se você está indo para um lado, agora você está indo para o outro. Se a sua responsabilidade era a linha de experimento e ela não está mais ameaçada, agora a sua responsabilidade é ser um deep wing e você vai cobrir a linha de gol. Então, vai embora. Vai embora. Cara, eu optei com o Juliano ano passado. Eu lembrei disso que ele entrou agora. O Juliano estava optando muito na mecânica de 5. Ele foi meu deep wing no Cruzeiro Sorriso pela Taça Brasil. Cara, eu olhei para o Juliano e falei, Juliano, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar meu spot, a gente vai tampar na porrada. Obviamente que a gente não ia. Eu nem sei brigar. Mas foi só um tomzinho do tipo, é claro que você não vai pegar meu spot. Porque eu sou o cara que vou pegar o spot. E se for mecânica invertida, eu não vou pegar o seu spot. Se você assistir Galo e Cruzeiro Sorriso do ano passado, cara, muito bom, cara. Muito bom. Deu tudo certo, graças a Deus. Comentários aqui? Tem alguns. Deem bag. Não sei se o Bruno jogou ali ou depois. Ah, e o João no final tem uma esticadinha de mão agora. Ele vai até o lugar. Aqui, ó. De Buinis, vocês podem ajudar nisso também, tá? Deixe uma beanbag no ponto final de chute. Que vai ser importante. Mecânica invertida. Eu acho que esse é o tipo de situação, Gui. Que é quando a gente estava falando, por exemplo, do jogo de semana passada do Sorriso em Manaus também. Que, cara, todo lance de mais de 10 jardas, wing e deep wing estão disputando spot. Os dois vão pegar spot. E assim, isso mostra, cara, que você também está um pouco perdido nas suas atribuições, sabe? Então, assim, dá uma repassada em manual de mecânica, cara. Dá uma lida. Esse é o tipo de coisa que eu acho que é o que a gente fala. A gente já está querendo estar num outro nível. Falando de outras coisas, porque isso aqui deveria ser óbvio, né? Cara, perfeito. E hidratem-se. Hidratem-se. O Guilherme foi feito. Bernardo, como pode uma coisa dessa acontecer no seu aniversário? Como pode uma exceção do momento acontecer no seu aniversário? Esse novo vídeo aí já assustou, né? Pelo segundo ano consecutivo, né? Sabe por quê, Bernardo? Inclusive, você é sempre citado no EFA+, porque existem algumas questões que a gente fala. Se Bernardo tivesse visto, eu tinha passado mal. Porque a gente sabe que você não gosta das questões que são pouco prováveis de acontecer. A famosa R do Pombo, né? A R do Pombo. E quando acontecer a R do Pombo, eu vou na churrascaria Lago Sul aqui em Petrópolis. Porque vai acontecer um dia. E aí, todos, todos ficaram perplexos, 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 que um dia eu senti que isso ia acontecer. Mas não é o caso. O caso é a exceção do momento. Pra mim, não foi. Mas, sim, chegou muito perto. E quero falar sobre uma coisa que é um possível maior avanço aqui. Que é curioso isso aqui. Se o cara do Galo não tivesse jogado o cara do Flamengo na endzone, isso aqui, veja só. Meu side judge comprou ideia. Meu side judge comprou ideia da exceção do momento. Quem dera, hein? Só que aí, ó, o Brunão já deu o touchback e tal. Vamos ver num ângulo mais próximo? Pô, na hora que eu vi, cara, eu abri um sorriso que é esse sorriso que eu tô agora. E, assim, foi dado o touchback e tal. Já que é pra ser ácido e crítico, né? Dizer que é uma bela câmera de replay aí que daria pra resolver todos os problemas de marcação, né? Ah, você, Rafael. E que se tivesse revisão com essa ângulo aí, pô, estaria perfil e não teria como errar. Eu ainda acho que a galera tá tentando buscar, Rafael, uma revisão de 22 pontos, né? Porque parece que no último jogo lá, só houve uma derrota por causa daquela jogada. E aquilo resolveria, parece, todos os problemas. Pô, olha de novo, olha esse ângulo aqui, olha esse ângulo aqui, ó. Vê se tu não vai ter certeza absoluta do que aconteceu. Não, e eu vou parar no frame, Rafa. Vamos fazer que você é o meu replay official? Que aí você fala para, tá? Você fala para, né? Tá? Tá. É, para. Agora. Aí, ó, tá para ver com certeza que essa recepção foi na linha 2, tá? Essa recepção começou na linha 2, ele caiu dentro da endzone. Com certeza, na recepção no momento, bola na 2, primeira para a 10. Rafael, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, tá claríssimo aí, ó. Claramente a arbitragem querendo prejudicar o do chão. Não. Isso aqui, isso aqui eu fico pensando, tipo, pô, como, como um jogo com uma premissão boa, né? Porque é HD e tal. Isso aqui, pô, para mim, a coisa mais clara aqui é que este cavalete não tem tamanho olímpico. Não tem tamanho olímpico. É o que eu consigo afirmar. Talvez, talvez sub-15. Talvez, mas não é olímpico. Dito isso... Vamos lá, esse cara, quando ele... Porra, foda, né? Deixa eu voltar para cá. Obrigado, meu replay official. Meu R.O. Pô, mas aí, seria muito legal ganhar um cachê de árbitro para um jogo para ser o que o Rafa acabou de fazer agora. Irmão, inconclusivo. Três horas, inconclusivo, pô. Inconclusivo. Olha o zoom que esse cara deu. Só para mudar, uma hora tu abre o rádio e fala mantém, na outra hora tu abre o rádio e fala que estende. Na outra hora fala, não deu para ver. Cada vez tu inventa uma frase nova. E aí, tem uma que o Humberto fala que eu gosto muito, que é após deliberação da arbitragem, inconclusivo. 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 Bom, aqui, cara, sabe alguma coisa que eu acho engraçada? A gente sabe que o maior avanço, quando você está no ar e você tem controle da bola e alguém te joga na direção contrária, né? Daquela conotação de direção que a regra 2 fala. Esse cara do Flamengo, ele pega a bola no ar na Jarda 2, né? De acordo com o nosso replay official Rafael Casa. E ele é jogado para dentro do Denizão pelo cara do galo. O maior avanço é a Jarda 2, correto? Porque ele tem o controle na Jarda 2. Só que se o nome do negócio é maior avanço e ele é jogado para dentro, em tese de que ser o maior avanço é a Jarda 20, né? Porque 20 é a frente da 2, apesar de, territorialmente, a 20 estará atrás da 2. Pô, que filosofia, cara. Gostou? Deixa eu só ler um negócio aqui, eu fui até atrás de achar aqui. Pô, página... não sei qual a página. Página 29 do nosso Manual de Mecânica 2023. Perfeito. Outras aplicações de regra. Ponto 3. Marcelo vai ter que me ensinar a ler essas porra igual o jurista. Troca de posse perto da linha de gol. Se uma interceptação, recuperação ou recepção de chute for feito dentro da linha de uma Jarda e imediatamente carregada para a Endzone, tente transformar a jogada em touchback ao invés da exceção de momento. Quando o time A tocar ilegalmente um chute perto da linha de gol, tente considerar o toque como dentro da Endzone, particularmente se ele carregar a bola para dentro da Endzone. Mas eu queria focar só nessa primeira parte. Sim, transformar o touchback, né? Transformar a jogada em touchback ao invés da exceção de momento. Se dá um segundo, respira. Eu acho que é importante. O meu site de aqui, ele dá um mini piripaque do Chávez ali, ele dá uma travadinha, porque eu acho que ele espera o que o par dele vai fazer. Nesse caso, cara, se termina a Endzone, já vai para um touchback. Ano passado teve um joguinho aí também. Joguinho. Mais ou menos essa época do ano que eu buguei. E aí, para me dar esse um segundo, eu fiz um sinal de time-out, pensei e falei, não, touchback, touchback. Vamos de touchback. Melhor o touchback bem dado, né? Do que uma exceção de momento. Mas veja só, triste, né? Como o manual de mecânica depõe contra algo histórico, que é a exceção de momento, né? Eu acho que a gente pode chegar no final, assim, e falar assim, poxa, talvez a exceção de momento só tenha que estar ali para não ser safety. Mas, poxa, muito triste, né? Rafael Casas, eu tenho certeza que seria um grande entusiasta da exceção de momento. Eu penso que eu... Pensando aberto, assim, sem querer falar, tipo, como uma regra, assim, no papo, né? Escrito na pedra. Uma exceção de momento só vai poder ser aplicada, tipo, na linha 4, na linha 5, né? Alguém pegando a bola e dando um, dois passos até chegar na endone. É, uma catada de cabaco. Sim. Na 1, na 2, na 3, nunca vai ser colocada, né? Sim. Ou até aquele cenário que o cara caia na 1, né, Rafa? Tipo, ele intercepta na 3 e cai na 1. Aí é um ponto esse que o Gui está falando, meio que do máximo avanço. É mais um maior avanço, né? É, mas aí, é, não seria exceção de momento, seria mais um máximo avanço. Sim. E falando em maior avanço, uma jogada muito interessante aqui. Vai ter um passo curto. E aí, ó, esse jogador é jogado para trás. Esse jogador é jogado para trás. Aí perde-se o contato. Depois recupera-se o novo contato, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver é quando que a gente mata essa jogada, tá? Nesse momento aqui, eu não mato a jogada. Por quê? Porque se esse cara recupera, aqui ele está livre. Mas ele não recuperou o equilíbrio dele, tá? Ele não está responsável ainda pelos seus próprios pés. Aqui eu mato. Aqui morreu. Aqui morreu. Acho que melhor aqui. Ele está sendo segurado, cara. O avanço dele está sendo interrompido. Não tem porque demorar muito mais do que isso para matar a jogada, tá? Lembra? Cara, isso envolve a segurança do jogador. Ele está sendo segurado por três caras. Ele já perdeu totalmente a condição dele de se movimentar por conta própria, tá? E assim, lá no topo do vídeo, você vai ver que o Red Laisman, a mecânica deles era uma terceira descida para menos de quatro jardas. Então, perfeito, irem para a linha necessária. É o seguinte. O meu Red lá em cima pega o ponto do maior avanço. E é isso que a gente precisa. Só que aí ele vai embora. O Pedro até falou que depois eles voltaram. Você vai ver que o Flamengo vai reclamar do maior avanço e tal. Só, cara, existem coisas, por exemplo, o Anselmo está até falando sobre o maior avanço e tal. E o Red está lá em cima. Então, assim, nessas horas, tentar ser um pouco mais prático do que isso. O maior avanço não é uma regra que é muito difícil ou que precisa de uma aplicação complexa para ser debatido. Não envolve linha de gol nem nada. Então, assim, sempre lembrar também de que isso é algo envolvendo a segurança dos jogadores. Ah, pô, aconteceu nesse jogo, cara, beleza. Mas, assim, é o tipo de coisa que não precisa acontecer mais para a gente voltar a debater. Sacou? É um ajuste fino. Eu considero um ajuste fino, pelo menos. Deve falar alguma coisa? Não. Acho que não. Acho que é mais uma coisa de wing, né, esse ponto aí. É, e falar realmente, tipo, aqui o Line Judge, né, ter essa presença de mente, de olhar para o outro lado, ver o teu outro wing, teu companheiro se te ajudou com o spot e confiar nesse spot que ele teve uma visão melhor desse maior avanço do lado, do outro lado, né. E aqui é uma mecânica de contra-campo invertida, né, porque não é uma mecânica de contra-campo, porque esse cara não está ameaçado nem nada, a posição dele não está ameaçada, mas o wing do outro lado tem uma boa visão também, e faz uma chamada legal de maior avanço. Então, pô, tentar estabelecer essa comunicação até de forma melhor também. Quem chama-se? Felipe Ferreira. Oi, Felipe, tudo bem? Boa noite. Uma dúvida, aí conseguiu alcançar a linha necessária, esse lance? Parece que faltou pouco, cara. Na correção faltou pouco ainda. Beleza. Beleza. Jogada legal essa aqui, tá? Eu, pelo menos, não consegui ver o holding nessa jogada, tá? Tem um holding de defesa na jogada, mas eu acho que, como ele não aparece, a gente pode falar da falta por BBW. BBW, e aí, Thiago, posso contar com a sua participação, Thiago? Meio filho de Hugo, meio filho de... Manda lá, manda lá. Geralmente, né, o Thiago, tem um lado da família que é mais bonito, né? E, nesse caso, é o do Hugo. Porque o Hugo é um... É um dos carecas mais lindos do Brasil. É o lado de Daniel Vasquez. Pô, tá falando isso. É que o Hugo é baiano, né, velho? Porque um cara... Foi ver um jogo do Hugo e me perguntou assim... É o Rui na linha? Ah, o que é isso? 2 e 2, pô. Te juro, tá? Não é meme... Não é meme para tudo, não. É possível. Hugo, ótimo, né, que a gente se pareça. Porque eu acho o Hugo um dos homens mais lindos do Brasil. E ser comparado com um dos homens mais lindos do Brasil. Eu queria me perguntar se eu era irmão do PA. Então, você vê que, ou seja, tem uma genética de Hugo e PA também, que são 100% parecidos. Então, é mais um dia de grandes coincidências do futebol americano do Brasil. Seguinte. Thiago, seja bem-vindo ao seu batismo, ok? Manda lá. Thiago, a gente vai ter uma ação de um jogador da linha ofensiva do Flamengo. A gente vai ter um replay que vai ser até melhor e tal. Aqui, ó. Esse replay é conclusivo, tá bom, Rafael? Antes que você diga alguma coisa. Só não dá para marcar falta no replay. Mas... Pô, mas aí, Guilherme, você vai querer arrumar problema em toda situação. Você é contra arrumar soluções para o FABR, né, cara? Rafael, você está voando hoje. Hoje também, hoje também. Hoje também. É porque você sabe que a sua temporada acabou? E em abril do ano que vem no Gaúcho, ninguém mais lembra das bostas que você falou aqui. Verdade. Perfeito. Ai, cara. Thiago, vamos lá. Por que a ação do jogador do Flamengo é uma falta por bloqueio abaixo da cintura? Bloqueio legal abaixo da cintura. Cara, eu acho... Assim, tem duas coisas que eu vejo no vídeo, assim. A primeira é que eu... Daqui eu vejo que o jogador está fora da tackle box. Acho que o primeiro fato é esse. E também, eu acho que nesse momento a bola já deixou a tackle box. Mesmo que ele esteja dentro da tackle box, eu acho que a bola já deixou a tackle box. Então, ele não poderia fazer esse bloqueio abaixo da cintura. Perfeito. Caraca, BBW é uma falta revisável? Fora Jim Briggs. Não, mentira, Jim Briggs. Se você estiver vendo isso... BBW é uma falta revisável. Olha isso. Tudo escredo. Só... Mas é porque o Pedrão falou uma coisa que é verdade. O videojudge, ele pode fazer quase qualquer coisa. Dois minutos final, ele é Deus. É, mais ou menos isso. Mas, basicamente, assim, regra 12... 12, 2. 12, 1, 2, né? 12, 1, 2... Não, 12, 2, 2. Aí ele fala a lista de situações revisáveis. Aí ele fala uma falta da lista de faltas explicitamente revisáveis. 12, 2, 3. Aí a 12, 2, 3 começa. Uma falta que normalmente teria penalidade de 15 jardas, incluindo interferência de passe. Então, Bernardo, se a gente continuar essa conversa, a gente vai estar quase dando razão para o Maranhão, que tem que ter... Que tem que ter replay. Não, não, não. Nesse caso, ele tem razão. É só mostrando... Eu só estou mostrando... É revisável, é revisável. Eu só estou mostrando como, tipo assim, regra 12 é uma loucura do cacete. A regra 12 da Ifaf é muito zoada, né, cara? Perfeito do DNC. Vamos lá. Tiago, gostei muito da sua resposta, tá? O cara está fora da Tecobox, a bola já desintegrou a Tecobox. Muito bom. Agora, Tiago, você sabe que a vida... E aí, a vida me faz ter situações que eu gostaria muito que fossem melhores, tá? Que é o seguinte. Pedro Braz é um grande árbitro. Você concorda? Se não concordar, também acabou o teu ano, né? Foi em 73, vamos embora. Dito isso, o Pedro precisa de ajuda. Porque todos nós precisamos de ajuda. Quem quer aplicar sozinho é maluco, tá? E aí, Tiago, vamos considerar que não teve um holding da defesa, teve um bloqueio ilegal abaixo da cintura do ataque. E eu queria saber, vamos supor que você marcou, tá? Como é que você passa essa falta para o nosso barbudinho da Castelo de Edimburgo? E... E qual a aplicação? Beleza. Você não começaria a falar assim, o seu merda, é o seguinte. Não? Ou... Ou, bloqueio abaixo da cintura, com certeza. Ou é bom, ou é bom. Bloqueio legal abaixo da cintura. Do ataque, eu não vi qual que era o número ali, 70 ou alguma coisa. Aham. 15 jadas, penalidade do ponto anterior, eu acredito. Quer ver de novo, para ter certeza do ponto anterior? 15 jadas, penalidade, eu acredito que é do ponto anterior. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, editar o pirulito. Vamos supor que foi uma jarra da frente do ponto anterior, tá? Já a frente do ponto anterior... Aí eu teria que olhar na regra agora. Não tem essa opção. Não tem essa opção. É, então... Tá, em campo, à frente do ponto anterior, eu acho que é uma aplicação de... É, cara, não sei. De ponto da falta, eu provavelmente iria de ponto da falta ali. Tá. Vamos revisar. Vamos refazer o processo de pensar nisso. Primeira coisa que é... Vamos lá. Quando a jogada aconteceu, que tipo de corrida que era? Ou que tipo de jogada que era? Tá, uma jogada de corrida. Perfeito. Essa corrida termina onde? A frente do ponto anterior. Além da zona neutra. Além da zona neutra. Além da zona neutra. A falta aconteceu aonde? Além da zona neutra. Atrás do ponto básico. Por quê? Você já sabe que essa é uma corrida que terminou além da zona neutra. Então, o ponto básico é o ponto do final da corrida. Como essa falta foi atrás do ponto básico e ela foi além da zona neutra, você vai aplicar ela no ponto da falta. Por que eu coloquei isso? Porque quando você falou no ponto anterior, muito fácil, todo mundo sabe aplicar uma falta pessoal atrás da zona neutra. Tá tudo bem. Mas assim, além do ponto, além da zona neutra e atrás do ponto básico, você vai aplicar no ponto da falta. Beleza? O ponto básico aqui é o final da corrida. Isso. Final da referida e corrida. Tá. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é sempre que a gente tem muitos mineiros aqui, principalmente mineiros baianos, né? Seguinte. O 40 perdeu a bola aqui. Já teve a falta. Ok? Aí, a bola tá quicando aqui. Vem comigo, a bola tá quicando. E o 20 pegou a bola aqui agora, ó. O 20 pegou a bola aqui. De onde eu vou aplicar essa penalidade? Tiago, só quero que você saiba que nesse momento eu tô fazendo muito mal pra você, mas quando a gente vê a resposta, você vai ver que eu tô te fazendo muito bem, tá? Beleza. Mas eu acho que quando ele perde a bola, é o ponto de fim da corrida referente à falta. Boa. E aí, o que acontece? Aí tem um termo. Tem um termo que você pode usar pra justificar ele. Você já deve ter ouvido um jargãozinho. Não, não sei. Eu acho que ele falou que foi o referido à corrida. O que acontece? Eu falei que é a corrida que terminou na falta, né? Isso. O que acontece? Aquela falta, ela é referente à corrida do 40, tá? Então, essa jogada do 20 é uma nova corrida e tal, você só pode aplicar referente à corrida do 40. Se tivesse uma falta durante a corrida do 20, aí era uma falta durante a corrida do 20 e uma falta durante a corrida do 40. Elas têm que ter aplicações diferentes, por quê? Por causa da referida corrida. Beleza? Alguém quer botar mais caraminhola na cabeça do Thiago ou a gente vai pra próxima? Se essa bola fosse recuperada pelo Galo, por exemplo, tem o lance do Mãos Limpas, né? Que aí é o time que não cometeu falta, perde a bola, tem a opção de manter a posse de pau, não é isso? É, mas aí declinaria, né? Porque a bola seria do Galo. Ah, é verdade. Se o Galo tivesse feito uma falta após a... Isso, isso aí, isso aí, isso aí. Seria outro negócio. Perfeito. Pô, esse lance aqui, irmão, obrigado, Cacá, Carlos, obrigado por isso. Ah, peraí, que tá dando um negócio em mim aqui. O quê, irmão? Esse vídeo é maravilhoso. Tá. Cara, Pedro, me explica uma coisa, o que é isso aqui perto do chão aqui, que parece que é neve? O que é isso? Cara, tá nevou, nevou em Minas, né, pô? 35 graus não neva, não? Rio de Janeiro não é assim, não? Ou é a quantidade absurda de caspa que você tem, né? Ah, e o nevou é outra coisa, irmão, é o cabelo lourinho, né? Vai ter caspa, tem que ter cabelo, pô. Mas tu só tem o... A cachoeira atrás. Isso daí é do... De usar boné. Da minha conferência. Ah, tá. Seguinte. Cá, Carlos. Obrigado por isso. Tinha tempo que a gente não tinha um vídeo bom desse. Que é o seguinte. Chute. A bola é desviada pelo camisa 1 do Flamengo. Vai pra dentro, Denison, ele pega e ajoelha. A galera do Galo. Toda pedindo o touchback. Toda pedindo o save. Fica aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Só que, veja só. Todos concordam que isso foi o Muff do camisa 1. O Muff não altera o status da bola. Se o Muff não altera o status da bola, ainda é um chute do time A. A responsabilidade do chute é do Galo, o futebol americano. A bola entra no Denison, recuperada por um jogador do time do Flamengo e a joelha. O resultado é um touchback. Eu sei que assusta ter um possível é fumble, é fumble. Mas não. É o Muff, tá. Então assim, sem desespero. Tranquilidade gigantesca do Pedrão em finalizar essa chamada. Touchback claríssimo. Beleza. Começando agora. Pessoal, fica na linha. Espera um pouquinho mais. Essa bola ameaçou a linha. Espera. Fica aqui, ó. Essa bola quica aqui. Olha onde já está online. Calma. Calma. Espera. Espera. Calma. Tá. E aí, volta pra... Por exemplo, se essa bola, nesse momento aqui, ó, passasse por cima do pylon, por dentro do pylon, por fora do pylon, não tinha ninguém ali pra julgar. Only judge... Only God can judge minal, eu já diria. É... Velozes e Furiosos, né? E... Outra coisa. Agora, uma pergunta pro meu amigo, em vez de RLC, Rafael Luiz Casa, meu amigo R.O. Replay official. Rafa official. Rafael. Aquele replay era bom, né? Pra ver se o cara pisou fora de campeão, né? Foi bom. Eu fiz fazer uma piadinha no primeiro vídeo. Não. Tem um advogador que vê isso aqui, cara. Os caras vão ficar putos com a gente. Vai falar que a gente é debochado e debochado é você. Eu mandei um print lá no grupo de estudo agora também. Pô. Posso ler rapidinho? É só... É só... Equipamento pessoal. É obrigatório disponibilizar pra árbitro de vídeo as seguintes condições mínimas. Sala exclusiva. Cara, tu tá lendo a... Sala exclusiva. Desculpa. Volta a camisa e abre a câmera. Vai. Vamos fazer esse corte aí. Cara, tu tá lendo a regra 12. Você tá cometendo um erro. Porra. Vamos lá. Fala o que precisa... O que precisa pra executar a regra de vídeo no Brasil, Bernardo? Tava conferindo aqui. Equipamento pessoal. Vamos lá. Já começamos bem. É obrigatório disponibilizar pra árbitro de vídeo as seguintes condições mínimas. Sala exclusiva. Capacidade de operar o vídeo à vontade da árbitra, seja direta ou indiretamente, através de uma operadora de vídeo. Comunicação via rádio com arbitragem em campo. A gente nem usa rádio aqui no Rio. A árbitra de vídeo deve, antes do jogo, determinar a fonte de vídeo a ser usada. YouTube, né? Aí fala sobre telão, só que aí o telão, basicamente, você pode usar o telão como fonte de vídeo, mas ele tem que ser uma operação independente. A revisão não será utilizada se não houver árbitro de vídeo. A decisão do que será exibido no telão do estádio estiver sob controle de um dos times. E aí, por fim, é enfaticamente recomendado que a regra 12 somente seja adotada, se for possível adotá-la em todos os jogos de uma competição. Aí não... A sala exclusiva já me pega muito, né? Eu acho que ia ser muito panela. Eu imagino a gente conseguindo passar o vídeo no telão do CTT. Ia ser maneiríssimo. Lá no Lousadão também, né? Lousadão, o CTE também tem um telão lindo. Bom, o Leme tem telão. O Leme tem telão. É, complicou, né? Podia usar os telãos aí maravilhosos para ter pelo menos relógio no telão, já ajudaria um monte, né? Já todos os estádios têm telão aí, né? Pela informação que está sendo passada. Pô, hoje a gente está brincalhão pra caramba, né? A gente está, a gente está. Sempre que a gente brinca demais, vem merda depois. Espera aí. É, sempre volta pra morder a gente, né? É incrível. Pô, agora deixa eu contar uma parada triste pra vocês. Sabe por que o Kaká Carlos sabe essa regra? Porque em 2014, ele deu um muff num punch e eu... Eu dei safety. Que isso! Aí eu aprendi e ele aprendeu. Então você garfou o Andorinhas? Garfei o Andorinhas. Cara, assim, minha defesa era uma época que a clínica de arbitragem era uma coisa de duas horas no final do seu ano. É verdade. E eu lembro, como diz um comentário que eu li, né? Se é contra o Coen, eu estou a favor, né? Então, assim, se é contra o Escofano errando contra o Andorinhas, que sempre reclamou da arbitragem de todo mundo, eu sou a favor. Vai lembrar que o Andorinhas não existe mais, né? Então, assim... Um dia a gente vai fazer um estudo especial só com... Da Lifa. Pô, vai ser a pré-temporada. Da Lifa. Aquele do Zan de bater na bola no Endzone também, que eu meti no ponto anterior e era para ser safety, cara. Pelo menos... Eu vou bater a seguinte frase. Pelo menos eu nunca prejudiquei um time por dois pontos, né? Aí você vai ver Gale Rex e eu prejudiquei só por nove, tá ligado? Aí tu lembra que uma vez você marcou uma interferência de sideline e tirou um time da final. Só isso, não. Um detalhe. Um beijo. Um beijo. Não, mas assim... Um beijo voltando ao Falcons. Eu defendo aqui. A gente, pô, perde o sono com essas paradas aí, tá? Quando acontece... É o que eu tô falando. Pô, eu aprendi esse bagulho aí e o Cacarros aprendeu, sei lá, cinco, sete anos depois. A gente ainda lembra da aplicação certa. Vamos chamar um replay official agora? Rafael, designa um replay official pra gente aqui. Pô, tu gostou, né? Gostei, gostei, gostei. Estamos testando, né? Vamos lá, então vamos chamar o amigo dos maluquices, né? Pedro Barros. Vamos lá, vamos lá. Se é pra ser replay official, eu quero o original. Então, Pedro... Até coloquei o fone pra ficar bom só. Obrigado por fazer o mínimo, cara. Seguinte, o quarterback tá aí na direção da linha de gol e ele toma um tackle, né? Só que... Pedrão, eu queria saber se você pararia o jogo e você falaria assim... Pedro Braz, seguinte, estamos aqui em revisão de um possível targeting, ok? Pedro, você... Fala ali, Pedro Braz, pode chamar um targeting? Putz... Cara, ficaria difícil. Só com esse ângulo aí. Que isso, não. Para. Inconclusivo. Inconclusivo, segue o jogo. Stands. Calma aí que agora tu tá no macete. Após deliberação. Vai no macete. Cadê a coroa? Lembra que a gente tem um minuto, hein? Vamos lá. Você tem certeza? Ou só parece muito? Parece muito. Você diria que esse contato aqui foi cabeça com cabeça, ou, Pedro? Aqui virou um guaravita, né? Virou um melete. Cara, sem falar agora a questão de vídeo, mas parece ser um target, né? Parece um target. Tem o indicador. O indicador é você se agachar e iniciar o contato com a coroa do capacete. Dá pra ser launch? Porque ele tira o pé do chão. Dá, dá pra ser launch. Tem dois indicadores. E aí tem o contato com o topo do capacete, né? É. É, pode ser. Se alguém chamar assim, campo, acho que... Que não seria o problema, né? Sem problema. É, eu fiquei com essa impressão na hora. E aí, Rafa Casa, sabe do que eu lembrei? Oi. Você tava online. Tu lembra que a gente tava vendo o Clemson e o High State? Grande. E aí um amigo nosso falou assim... Pô, culpa do cara... Do Jason Fields, que girou, né? Ele girou e jogou as costas no capacete do cara, né? Ele buscou o contato, né? Um amigo nosso falou no dia, né? Não vamos explanar muito aí, mas é um amigo que ainda pita. Ainda pita. É um árbitro. Até porque se fosse outro, a gente teria dito que não é nem amigo, né? É, aí teria um problema, né? Sensacional. Fazer um negócio, um abraço pra Patrick do Tom. Você acha que é targeting aqui? O corredor aí deu uma sarrada no topo do capacete, né? É, ele forçou o contato com a pélvis, né? Claro que... Adorei esse negócio do... É, ele forçou o contato com a pélvis, né? É, ele forçou o contato com a pélvis, né?